Fala galera do canal, se inscreve e deixa o like Vou tá fazendo um movimento aqui com a poeira Pra vocês podem ver Então mano, já vou tá até colocando a câmera mais pra acabar Filmar direito Vamos começar aqui Com o movimento Com a poeira aqui mano, muito difícil Mas eu vou tá fazendo aí Vocês não tá vendo agora Começando aqui ó Vou começar aqui com o parafuso Vou começar aqui ó Só vai fazer esse vídeo aí Só treina, treina de zimbaz com beleza E aí